Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feutros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, o meu nosso Ateliê na TV e no programa de hoje a Tati Rocha vai trazer para vocês um belíssimo avental, trouxe muitas sugestões, já vai separando o seu jeans aí, tenho certeza que você vai se encantar pela aula de hoje e a professora Patrícia Godói em parceria com a Tati Rocha vai trazer uma sugestão de cartonagem, o programa de hoje promete, quero agradecer demais a audiência de todos vocês, eu acabei de tirar minha máscara aqui, vou colocar como sempre na minha bolsinha que a Maura Castro trouxe e a Tati também vai tirar dela, bom dia, Tati. Tati, bom dia, Tati, bom dia, que delícia, obrigada, de coração, e hoje fazer uma peça que todo mundo tem em casa, não tem desculpa. Customização, né, reaproveitar, era um jeans mesmo, você falou, vou pegar o jeans que não tá legal. Que não serviu nessa quarentena. Ixi, aí vai ter muito jeans aí. Vai, manda no grupo do WhatsApp da família, já, se alguém tem um jeans pra emprestar, já envia, porque você vai usar hoje. Vai usar. E o legal, né, é que você acabou utilizando de vários materiais pra transformar esse jeans num avental, né, pode ser um avental de costura, avental de cozinha, avental realmente pra você poder se sentir bem, né, o que importa. É, e até legal, porque hoje muitas pessoas estão abrindo os comércios, então doceria, pode usar, vai com a máscara combinando, o cabeleireiro, enfim, é uma opção que você consegue usar o avental pra tudo. Fácil. Fácil. Ó, depois eu vou mostrar com calma as várias ideias que a Tati trouxe aqui, a aula que ela esteve aqui há duas semanas foi muito legal, porque ela trabalhou com plástico, né, não sei se o pessoal lembra, depois eu vou tentar mostrar a peça. Trouxe uma bolsa, né, com essa mesma ideia do jeans, que eu acho que é o máximo, né. E é o mesmo jeans, Doutor, olha, um jeans eu fiz, dois aventais e uma bolsa. Olha como rende, hein. Vai separando o seu jeans e acaba também mandando mensagem no nosso Instagram. Quero saber de onde vocês estão assistindo, que cidade vocês estão acompanhando, quem puder mandar mensagem, dizendo o nosso no Instagram, contando de onde estão assistindo. Se tiver qualquer dúvida em relação à aula da Tati ou até mesmo da Patrícia Godoy, eu aguardo as suas perguntas. Críticas, sugestões e, claro, muitos beijos para os nossos queridos professores. Bora para a aula. Então, você pegou o jeans lá, o jeans comum, né. Exatamente, jeans comum, falei para a minha tia, me empresta o seu jeans. E aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou posicionar dessa forma, porque eu ainda vou reaproveitar os bolsos na parte de trás. Então, eu vou mostrar como você vai cortar, que eu acho que é a grande dúvida, né, que as pessoas vão ter. Aqui, ó, você vai cortar, essa parte é o cavalo, né, da calça. Então, logo abaixo do cavalo, você vai vir, passa uma reta, vem bonitinho, eu vou vir com a tesoura mesmo, dessa forma a gente vai cortar. E... Então, se fosse uma bermuda jeans, daria também, né, Tati? Daria, então. A bermuda ficaria mais curtinha, porque a gente vai reaproveitar a barra da calça. Ah, a parte de baixo. Mas, é legal, porque assim, muitas pessoas também me falaram que com essa ideia, você faz uma salopete de criança, que a jardineira é com perna. E a salopete é com vestidinho. Então, se você quiser trabalhar de uma maneira para criançada também, vai, pode fazer que dá certo. Vai separar, então, essa outra parte, eu vou deixá-la do meu lado, que depois a gente reutiliza o bolso. Tem que aproveitar tudo, né, o jeans está em alta. Está em alta. Nessa parte que sobrou, eu vou ainda descosturar, tá? Pega aquele descosturador de... desmanchador de costura e vem aqui nessa parte de dentro da perna, tá? Dentro da coxa. Faz isso, como a gente está aqui rapidinho, eu vou vir com a tesoura mesmo e vou fazer esse corte. Lembrando que aqui eu deixei, inclusive, a barra da minha calça. Essa aqui, essa bonitinha barrinha, não precisa nem cortar. A gente vai reaproveitar também. Então, ó, venho cortando. E o legal é que tem tantas lavagens de calça e tal, que acaba criando uma peça diferente pelo próprio jeans, né? É o mais claro, o mais escuro, ou com alguns furos, né? É legal você falar, porque até é masculino também, é uma peça para barbeiro. Você pode usar um jeans mais transado, escuro. E você vai customizar e ele vai ficar também uma peça bem fofa. Olha, aqui eu abri. Você consegue já perceber que já é praticamente quase um avental? É o tamanho, porque ele vai abrindo, né? Ele vai ficar aqui em cima nessa parte e aqui a sainha. Perfeito. Então, essa já é a maior dúvida e acho que é a parte mais difícil. O resto, o que a gente vai fazer aqui? Eu preferi, para dar um acabamento bem bonito, cortar um tecido de tricoline, pode ser 100% algodão, que você tiver, para o forro. Eu vou até mostrar essa outra partezinha que está aqui, porque não tem segredo. Se você não quiser fazer, não precisa. Então, uma calça vai render dois. Vai render dois, dois aventões, olha só. Olha que legal, vai render bastante. Rende bastante. E o que eu fiz? Olha, algumas dicas bem legais, tá? Usa a linha da costura na mesma cor do seu jeans, porque aí você não vai precisar nem fazer acabamento, passar viés, nada. Vem com essa linha e olha, eu costurei aqui atrás um forro. O que eu fiz? Cortei no mesmo tamanho do meu avental, costurei frente com frente e deixei um espaço de 5 cm para desvirar essa peça. Desvirei e aí eu passei uma costura reta. Se você quiser ponto decorativo, pode. Você deu um acabamento. Para dar um acabamento. Olha, já ficou já bonito. Agora a gente vai fazer essa peça, né? Da vida nela, né? Da vida, cor, a gente adora, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu escolhi até dois tecidinhos, ai, obrigada, esses aqui que tem na África, que eu falei, ai, gente, tem tudo que é de cozinha, combina, é vida, é cor. Pode fazer o seu composê, porque você vai pegar até sobra de tecido, é legal falar isso, porque é resto mesmo. Todo mundo tem um retalho ali, né? Todo mundo tem um retalho. Aí você vai medir a sua cintura, tá? Esse avental, eu fiz ele bacana para ele aparecer na frente, mas se você não quiser, se você tem um retalho ou uma pecinha menor, pode fazer só para dar um laço atrás, não tem problema. Quem quiser fazer nesse estilo... Vai dar a função como se fosse um cinto, vai. Isso, vai um cinto, para dar um charme, né? Eu usei nessa parte da cintura, dois metros e meio, para dar duas voltas. Aí depende da sua cintura, vem, faz a marcação, ou um metro e meio, se você for só amarrar atrás. E aí, olha só, é fácil, não tem segredo, você vai fazer duas tiras, medindo o seu pescoço também, na altura que o avental mais ou menos esteja confortável para você. Na altura do pescoço, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos do pescoço ali. Exatamente, essa aqui, eu quis fazer ela bem bacana, fiz essa, mais ou menos ela deve ter uns dois centímetros, aí também vai do seu gosto. Se você quer fazer uma faixinha maior ou não, eu só fiz tecido a faixa, tá gente? Se quiser colocar e encapar com faixa de bolsa, pode. Mas aqui só o tecido para ficar molinho, acho que fica mais confortável. Agora, vamos fazer uma brincadeira bem gostosa, né? Customizar essa peça. E lembrando que eu tenho aqui o jeans e tenho também o meu forro. Eu vou colocar ilhós nas duas partes, tanto em cima quanto na cintura, para colocar como se fosse um chaveirinho ou um... Ai meu Deus, eu sempre esqueço o nome desse... Fecho. Fecho, né? Aquele... É um fecho, é um mosquetão, esse é um domiável, esse é um mosquetão. Então, eu vou usar um dourado para dar um brilho na peça, pode usar o que você quiser. Essa parte, eu adoro esse kit de ilhós, porque assim, ele vem com os coelhoses coloridos, tá? É um conjunto que vem, ilhós colorido, a gente vai usar um colorido para combinar com a peça. E esse furador e aplicador. Essa peça, doutor, eu vou colocar ela, inclusive, no jeans, para mostrar que pode ser papel, tecido, o que você... Vai até no plástico, é muito fácil, é muito legal, valoriza demais, né? O seu trabalho. Olha, ele tem um medidor aqui, que mede na parte que você quer fazer o furo, se ela é mais funda ou não, ele gira, e aí você faz essa medida. E aqui que em cima que a gente vai fazer esse furo, sempre essa parte para cima. Venho assim, aqui, olha, exatamente no jeans, marco, é legal você marcar onde você quer, olha, e aí vou furar, olha só como furou, furou na hora aqui, ó, gente. Então, ó, furei aqui, eu só vou tirar o excesso do jeans que ficou. Então, além do jeans, é papel, que você falou, tecido... Papel, plástico, tecido, papelão, cartonagem, tem várias superfícies que você pode usar ela, esse aplicador que está aqui. Vou colocar o meu ilhós, vou colocar um verdinho, vai, eu sei que você é corintiano... Não, mas esse verde está bonito. Está lindo, né? Está lindo. Pode ser a cor que você quiser, e aqui ele vai uma roelhinha atrás para dar o acabamento, tá? Vou deixar ele bonitinho aqui. Usa muito em bolsa, né? Bolsa também. E aí, olha, não tem segredo, tá? Só encaixa aqui, ó, peraí que eu vou encaixar de novo. Venho aqui, encaixo, olha, minha roelhinha está aqui, vou segurar ela para ela não cair. Ah, você volta com o próprio alicate para pressionar. Isso, encaixei, vou, olha, nem força tem, pressionei. E já está preso, dos dois lados, né? Dos dois lados, tá? Mostrando, ó, o acabamento ficou bem bonitinho, bacana. E o ilhós aqui, que vai fazer o furinho, né? Para a gente colocar essa peça. Você vai fazer isso, olha, é simples, tá? Nessas outras partes também, eu já mais ou menos dei uma furadinha. Se você quiser, pode vir também com agulhão, não tem problema. Esse agulhão também ajuda muito, olha. Ah, furar para pôr o ilhós. Lembrando, né? Eu já vou até deixar o telefone do WhatsApp, né? Daqui a pouco eu vou falar de um super, hiper, mega kit de costura. A gente chamou de costura criativa, que é esse kit de ilhós, né? E também, além desse alicate, desse kit de ilhós, vai ter muita coisa legal para você poder aproveitar uma mega promoção. Então, já fica aí, já anota o número do WhatsApp, até porque a quantidade de hoje também é limitadíssima. Já já eu vou falar da quantidade, já já eu vou explicar para vocês da promoção. Vou passar todos os detalhes desse aplicador de ilhós, que é uma novidade, um produto aí artesanal que faz toda a diferença. E de outros produtos que vão agregar nesse kit. Então, anota o número do WhatsApp, que já já eu vou explicar para vocês qual promoção é a de hoje, Doutor. Olha, já apliquei nos quatro. Olha como é rápido, né? Os segundos. E você vai... Aqui também, uma ideia bem bacana. Eu usei o fecho, né? O que a gente vai querer, o mosquetão. E para não ficar um acabamento, a gente quer fazer uma coisa bonita, né? Até se você for fazer essa peça para vender, olha só. Eu coloquei um mosquetão aqui e outra ideia que eu vou dar também, que eu gosto muito de utilizar em alça, é esse rebite, Doutor, que ele é bem bacana. É uma peça também que você vem com cabeça dupla ou vem cabeça simples no kit. E é só você encaixar ela aqui, faz o furinho no agulhão, aonde você quer. É como se o positivo e o negativo, né? As duas partes que se unem, né? Isso. Ele faz até um clique assim, ó. É fácil, porque o pessoal que faz bolsa, enfim, qualquer tipo de arte, a gente quer dar mais segurança. E às vezes você não precisa ter uma super peça. Para incrementar, Lili. Para incrementar. Você tem uma peça acessível. Deixa eu ver os beijos chegando aqui. Vamos ver se o pessoal está assistindo, Tati. O que você acha, hein? Ai, meu pai e minha mãe, pelo menos. O Juari está falando que você é muito talentosa. Está te mandando um super beijo. Não só para você, como para a Pathy também, a Sueli Benadotti, Juari, a Cati também de São Paulo, Zona Norte, Tati, boa sorte, Elizabeth, mandando um super beijo para você, a vovózinha Gouveia também, a Cati, a Rose Perú se dando bom dia, a Ângela também, muita gente aqui mandando beijos para a professora Tati Rocha. Acho legal você contar de onde estão acompanhando, como é o caso da Solange, lá do Rio de Janeiro. Muita gente aqui adorando e mandando beijo, como é o caso do César, lá de Jundiaí. Não esqueçam de falar de onde estão acompanhando no nosso The Instagram, viu? Daqui a pouco tem Pathy Godoy também, a sua mensagem é muito bem-vinda sempre. Olha, doutor, coloquei, não fiz nada, só coloquei o rebite de um lado e de outro, ele ainda está soltinho, porque a gente vai usar essa matriz americana, que ela é portátil, prática, na parte abaloada, lisa, a gente vai colocar o ilhós, nessa outra parte da matriz também, que tem a parte lisa, né? Para a gente poder bater, né? Para deixar ele lisinho, esse kit também, vem com esse rebite, como é martelinho, só vou dar uma batidinha aqui no estúdio, ó. Vai. Com força, né? Vontade, já foi, já. E aí, olha, ele já está... É, dá esse acabamento, né? E ainda segurança, né? Claro que é uma peça que fica bonita, então você vai poder fazer... E aqui, ó, lembra que eu coloquei, vem com esse meu chaveirinho, o que você tiver aqui, a gente está usando, então, o mosquetão, fecha com ele, vou fazer desse outro lado na cintura também, e aí, lembra lá o bolso também que eu fiz? Olha, que legal! O bolso eu coloquei também o ilhós aqui, tanto de um lado quanto de outro, e se você quiser costurar, pode, se não, pode usar cola pano também, porque ela pode lavar, é uma peça que você pode reutilizar. E aqui embaixo, ainda para dar uma coisa bem bacana e bonita, eu usei os pompons, que também tem na África. Você pode fazer o que você quiser, mas... Ah, você vai colando ali. Vai colando, pode vir com a cola pano mesmo, e aí você tem esse... Ah, e uma ideia legal também, se o pessoal fizer para a doceria, enfim. Eu fiz até uma faixinha de cabelo. Ah, faz um composê ali com a faixinha, ou com a máscara, que eu adorei a ideia. Olha aí, que você está mostrando um ar até a máscara que você trouxe. Então, olha, ela está até aqui, só para ver. Olha que bacana que fica. Esse é o avental que você pode, claro, utilizar, dá para fazer de vários tamanhos. Esse, fiz bem colorido, bem bonito, e tem a máscara para acompanhar. Ficou lindo! Como é que é, pessoal? Olha! A Tati Rocha tem nos mostrado, através das suas aulas, como trabalhar com materiais que você tem em casa, né? Ela fez uma live comigo com essa calça de flanela para pijama, que foi um sucesso. Aqui ela trouxe muitas ideias bacanas, e o que o pessoal tem gostado muito, e eu percebo isso nas redes sociais, viu, Tati? Que você mostra como é fácil. É verdade. E você mostra como a gente pode aproveitar coisas que estão em casa, de repente até jogadas, como foi o caso do jeans, que eu e muita gente aqui adoraram. Muita gente mandou um beijo, parabenizando pela sugestão. Olha o que vai ter de gente pegando a calça do maridão, hoje não está escrito, viu? Vamos lá, vamos pegar a calça do maridão. Tati, vamos lá. Quanto você venderia esse avental no seu ponto de vista? Lembrando que você pegou a calça lá, emprestada de alguém, ou pegou uma calça e quer jogar fora, até. Isso, olha, doutor, legal você falar isso, porque de uma calça, fiz dois aventais e uma bolsa, calça a gente tem, e você vai utilizar, agregar valor com que, materiais, acessórios, mas assim, custo, você viu, não tem quase nada. Vamos fazer uma peça para vender, que a gente quer? Eu venderia assim, R$30,00 tranquilamente. Não é? Não, R$30,00 não. É para vender. É para vender. Pelo menos R$50,00, R$60,00. Não, o R$30,00 está muito barato. Não é, é para vender. Então assim, custo, gasto, você não vai ter pouquíssimo. E é uma peça rápida. Você viu, não tem trabalho, a gente também tem que computar isso. Então, não é trabalhosa e fica linda, dá um estilo bacana. Fica muito legal o nosso momento. O Samap, na hora que for vender o seu artesanato, utilize sempre as maquininhas da Samap. Se você ainda não tem a sua maquininha da Samap, peça pelo samap.com.br. É a maquininha do artesão brasileiro, né? A Tati falou R$30,00, tem que ser no mínimo R$50,00, R$60,00. Você não acha? Eu também acho, hein? Vamos passar as redes sociais da Tati. A Tati é muito simpática, sempre trazendo lives e peças maravilhosas. Gostaria muito que vocês prestigiassem o trabalho dela. Lá no canal do YouTube é Tati Rocha, tudo junto aí, ó. Tati Rocha, ela está no YouTube. É claro que ela está no Instagram, como Tati Underline Rocha, Underline Oficial. Anote aí, ó. Tati Underline Rocha e Underline Oficial. Não é isso, Tati? Isso mesmo, confirmado. Já tem postagem minha de hoje do programa, já. Opa! Tati vai voltar mais vezes, trazendo muitas sugestões. Olha aí o Instagram, Tati Underline Rocha, Underline Oficial. Muita gente lembra da Tati, ela apresentava o Arte Brasil, ela fazia várias lives, super criativa, super simpática, por isso que está aqui conosco. Agradecer demais à Tati. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar exatamente o kit de hoje e a Tati Godói vai voltar, parece que você vai voltar para dar uma dica para ela, não é isso? Ela vai me chamar, ela vai me chamar. Eu quero só ver, mas vamos mostrar o kit de hoje, que eu falei do kit. Prestem atenção, todos que estão nos acompanhando, lembrando mais uma vez, prestem atenção, porque a quantidade é limitadíssima. E até a Gigi veio hoje aqui, ô Gigi, que saudade, coisa linda. A Gigi veio especialmente aqui para falar desse kit. Então vamos lá, pessoal, queria que vocês prestassem atenção, porque nós temos sim uma quantidade de 50 kits, que nós conseguimos negociar com os nossos fornecedores, e vamos trazer condições exclusivas para quem adquirir hoje, ou até acabarem esses 50 kits. Então vamos lá. Primeiro esse kit aqui, que é o kit com 400 ilhós coloridos de 56 milímetros. São 400 ilhós, vou até levantar aqui, de várias cores, muito legal esse kit. Prestem atenção que além desse kit com 400 ilhós, vocês também irão receber o alicate, que é o alicate para você utilizar tanto para vazar, como também para aplicar o seu ilhós. Não esquecendo que ele também vem com 100 ilhós. Além disso, olha que interessante, hein? Esse aqui é novidade, que são os rebites, né? É um kit exclusivo, esse aqui é o rebite americano, né? Que a gente fala, e vem com rebite. 50 rebites de cabeça e 50 rebites com duas cabeças. Vem junto esse kit aqui. Olha quanta coisa. Então vamos lá, vem o kit com 400 ilhós, vem o alicate, vem o kit com rebite, 10 cursores para vocês e isso aqui. Aí, Doutor, mas o que é isso aqui? Isso aqui é para você colocar o seu zíper. Se der tempo, eu vou pedir para a Tati ou para alguém mostrar que você vem com o zíper aqui, ó, e você coloca em vez de utilizar o famoso garfo, que todo mundo já conhece. Agora, Doutor, quanto esse kit, ó, nós conseguimos uma condição exclusiva, o agulhão vai de presente, tá? Os 10 cursores também e o agulhão, ó, o agulhão é presente hoje, hein? Vamos colocar o número do WhatsApp? Pode pedir pelo site africartesanato.com.br, mas eu vou colocar o número do WhatsApp, porque eu quero repetir, nós temos apenas 50 peças, 50 kits, chama Kit Costura Criativa, de R$ 269,90, anote aí, ó, de R$ 269,90, por apenas R$ 199,99. Por R$ 199,99, pode parcelar, se eu não me engano, até em 5 vezes no cartão de crédito, ou seja, vai dar parcela de R$ 40,00 para você ter esse kit completar, se é o kit de costura criativa. Porém, eu vou repetir, são 50 kits, acabou, acabou, ou até o final do dia de hoje, esta promoção, tá? O telefone, anote aí, é o 0 operadora 11, 999451442, 0 operadora 11, 999451442, é por ordem de quem mandar mensagem, tá? Que aí as nossas meninas vão retornar, se mandarem depois das 50, acabou, acabou, ou então é bom você mandar mensagem, o mais rápido possível, falando, eu quero esse kit, a nossa equipe vai entrar em contato, ou também pelo site, é uma disputa, quem acabar, primeiro acabou, essa é a grande verdade, ou pelo site, africanartesanato.com.br, tô deixando bem claro, que a quantidade é limitadíssima, como sempre, aqui, eu sempre explico, deixo tudo bem claro. Gigi, eu já volto, tá, minha linda? Beijo pra você, adorei que você veio na TV Gazeta, tá gostando da TV Gazeta, Gigi? Já tá gostando, ai, como tá linda, Gigi. É, tá fofa demais, a Gigi, você não conhecia, né, Bel? Coisa mais linda. Tudo bem, Pathy? Tudo bom? Bom dia! Bom dia! Agora a Pathy vai poder tirar aqui a máscara dela, me fala desse caderno, uma capa de caderno maravilhosa, hein, Pathy? Parabéns! Deixa eu ver para as meninas verem. Que peça bacana, hein? Aqui tá a peça da nossa aula de hoje. Olha, deixa eu segurar pra mostrar. Me fala um pouco dessa capa, olha que lindo esse tecido. Eu trabalhei aqui com linho, com renda, cianinha, com bordado, né? Olha como o linho valorizou, olha como ele deu um up, o linho, né? Bastante técnica, né? Ficou muito legal. Hoje a gente tem tantos materiais que ajudam, né? Verdade. Nossa, como a gente tem uma variedade de materiais hoje no mercado, né? Eu prometo que depois eu mostro essa bancada, gente. Coisa mais linda. Eu amo cartonagem. Obrigada. E os professores nos surpreendem com peças incríveis. Já, já a gente mostra essa bancada que tá muito linda. Obrigada. Vamos lá. A gente vai começar pela capa. E aí, as meninas sempre perguntam de medida. Uma explicação rápida. Posso usar qualquer bloco que eu tenha em casa. O que eu vou fazer? Pra eu cortar essa capa, eu vou pelo meu bloco. Aí, o que eu faço? Na altura que eu tiver esse bloco, eu aumento um centímetro. Na largura, eu aumento meio. Isso pra capa. Então, independente do bloco que eu tenho em casa, eu aumento essas medidas. E aí, aqui, eu fiz uma marcação. Porque como eu brinquei com o bordado, então, o que eu fiz? Aqui, o meu bordado vai vir exatamente aqui no meio. Eu vou passar cola e vou colar ele aqui. E vou trabalhar com a decoração do tecidinho aqui. Então, eu venho, passo cola e colo ele aqui. Eu já trouxe um pouquinho adiantado pra gente, pras meninas entenderem como eu fiz. Esse bordado veio pronto? Você que fez? Esse bordado foi eu... É, eu fiz na máquina, né? Ah, tá. Fiz, mas foi na máquina. Tá bom. Então, aqui eu fiz, colei o bordado. Eu vim aqui com ele e fiz... Pode baixar aqui, que fica mais fácil. Isso, ótimo. E fiz a dobra aqui. Perfeito. Aí, eu venho, colo a minha primeira lateral. Eu vou colar junto com as meninas a segunda, porque é a mesma coisa. Olha, que graça esse tecidinho azul de fundo. Lindo, hein? Fica bem bonito, né? A gente procura sempre fazer umas combinações. E claro, tem um pouco de rosa, né? Quem conhece a Pathy Godoy sabe que ela é a menininha do rosa. O pincel dela é rosa, o cabo do pincel é rosa, o porta é tudo rosa. Tesouro, cortador, o marido é rosa, tudo rosa. Não, tô brincando. O marido não é rosa, não. Ô, Pathy, como a cartonagem tem crescido, né, ultimamente? Muito, 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 muito. E eu falo, e é uma técnica que, assim, os produtos eu consigo adaptar muita coisa. Inclusive, hoje, eu conversando com a Tati, na live que ela fez no final de semana, eu vi ela utilizando o alicate. Aí, eu assim, Tati, será que eu posso tentar usar o alicate? A gente vai fazer tudo ao vivo. Ótimo. Tentar usar o alicate na aula. E aí, ela fala, ai, legal, vamos, né, vamos tentar, vamos usar sim. E aí, eu vou montar o caderninho, depois ela vai vir me socorrer pra gente tá furando. Aí, eu vim aqui, colei o meu tecido. E assim, eu consigo trabalhar com diversos materiais. Eu consigo introduzir, assim, várias técnicas diferentes na cartonagem, ferramentas, né? Até o furador que eu utilizo, era um furador caro, assim, com valor bem elevado. Hoje, já facilita, né? E aí, né, vi a Tati, aí eu entrei no site da África, assim, o valor é super acessível. É, muito legal. Aí, eu falei, ah, não, Tati, eu preciso desse alicate. Aqui, a mesma marcação que eu fiz aqui no tecido que eu deixei um e meio, eu vou marcar dessa forma aqui o canto. Que é pra facilitar na dobra e elas ficarem todas iguais. Ô, Pathy, essa é uma peça fácil pra quem tá começando? Sim, ela é uma peça super fácil de fazer. Porque ela também, né, hoje no meu site, por exemplo, você já encontra os kits todos cortados. Ah, facilita muito. Facilita bastante, né? Os kits são todos cortados a laser, já vão com todas as ferragens. Mas, pras meninas que querem cortar na mão, você vê que é uma peça reta, uma peça fácil de fazer. Não é uma peça que requer muito conhecimento. Eu venho aqui, fecho. Eu vou sempre fechar a ponta primeiro. Então, eu venho aqui, ó. Ah, ela vai na diagonal ali, ó. Fecho, aí aqui eu posso pôr, ó, um pouquinho até de cola no tecido, pra ele pegar melhor. Tá mostrando muito bem, viu? Ótimo. Eita, Dan. Ah, isso. Fechei, fecho de novo. Aqui eu já posso passar cola também desse outro lado. Se tiver beijo, Bel, quiser colocar na tela, alguma pergunta, eu não estou conseguindo visualizar aqui. Já já ela vai falar, se tiver beijo. Tá. Pro acabamento. Pro acabamento, eu tenho feito alguns testes que tem dado super certo. Eu tenho usado papel também aqui na parte de dentro. Color, sempre um papel de 180 gramas. Um color plus, um colorido. Aqui eu estou usando reciclado. Mas, nesse outro caderno, imagina que cor eu usei. Já fiz diferente, ó. Também o acabamento com papel, numa gramatura de 180. Esse é um brilhante. É um brilhante, numa gramatura de 180. Fica super bom o acabamento também. Então, aqui, nós vamos acabar com o papel. A verdade é que já tem que começar a pensar nas agendas do ano que vem, nos cadernos. Sim, com certeza. A gente fala de, ah, mas nós estamos agora, vai entrar em outubro. Mas já tem que pensar no começo do ano, no final do ano. Não adianta. A única coisa que eu, pra eu colar aqui o papel, já ia pular uma etapa. O que eu venho? Venho com a cola aqui. Vamos já colocar essa renda desse outro lado também. Posso vir com a cola branca e o pincel, não tem problema. Ou eu posso usar essa outra aqui. Cola de silicone. Que é uma cola de silicone. Então, eu venho aqui. Pra você que ainda não mandou o seu beijo para a professora Pathy Godói. Quero saber de onde vocês estão acompanhando no nosso The Instagram. Ela é sempre legal saber, né? De que cidade. De onde o pessoal está acompanhando o programa. A Mari Goretti está assistindo lá em Natal, Rio Grande do Norte. A Dagmar falou, eu vou fazer o Avental, Doutor. Muita gente aqui acompanhando, né? E é legal sempre saber de onde estão acompanhando, que cidade estão assistindo. Vocês são show, diz a Dani. A Vera falou que vai ensinar. A Helenice, a professora Helenice, desculpa, né? Professora Helenice mandando beijo pra você e pra Tati. O pessoal de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. A Rosa também mandando beijos. Muita gente aí acompanhando. Viu, professora Pathy? Ah, bacana. Legal, né? Porque, assim, são peças que a gente sempre procura trazer facilidade pro dia a dia de quem já trabalha aí com artesanato. Então, isso é super bacana. Ó, aí eu venho com papel e acabo aqui. Acabei. Aqui. Aí, agora, é a parte da furação, que é a parte que eu propus pra Tati me... Ah, a Tati vai ter que trabalhar de novo. Vai ter que chamar a Tati. É a parte que eu queria ajuda da Tati. A Tati vai vir aqui. Vamos mostrar, por favor, essa bancada? Gente, eu estou simplesmente apaixonado pelas peças que a Tati gentilmente trouxe aqui no nosso programa. Gente, olha o detalhe dessas caixas. E ela me comentou, né, não sei se dá pra mostrar aqui, que essas caixas com tampa de acrílico é um lançamento dela, tá? Da parte. Então, daqui a pouco eu vou passar os contatos, mas tá vendo essas caixas lindas de cartonagem? Elas têm essa tampa de acrílico que dá um acabamento, assim, simplesmente maravilhoso. É novidade aí que a Pathy Godoy trouxe pro mercado de artesanato. Olha como valoriza. Eu não sei se vocês estão impressionados como eu, mas eu tô, assim, encantado com as peças. Mas agora... Já cheguei, já cheguei. Legal. E aí? Ó, aqui, o que eu faço? Eu marco aonde eu vou furar. Sempre pego o bloco pra ficar mais fácil. Certo. Vamos ver. Marquei. Ó. Vamos lá. Tati. Eba, olha, eu sempre ando com essa ferramenta. No meu dia a dia, em qualquer lugar, eu tô com ela. Olha a pressão. Olha a pressão. Vamos lá. Olha, essa cartonagem tem que papelão aqui, Pathy? Aqui eu tô usando um papelão de 1.6. Olha, posso vir nessa medida mesmo? Aham. E já furo. Nossa, é super fácil. Em cima do forinho, Anny. Vem, vou fazer mais um. Você vê que mesmo na cartonagem que é mais grossa, ele super fura direitinho, né? Olha aí, ó. Você vê? Não precisa fazer força nenhuma, Anny. Nada, nada. Nossa, que legal. Tira o restinho que ficou aqui do papelão do tecido. Que bacana. É. E é o que eu tava falando. Eu tenho... Eu tava acompanhando. É a rosa que você vai fazer? Não, não sei. É. Eu tô vendo que tem várias cores. É que além de rosa, tem os combinadinhos com a argola, é o prato, eu vou colocar o prato. Entendi. Só pra não colocar aquela pressão, né, Pathy? Aí, aqui, então, eu coloquei, eu vi e eu já furo com o outro lado dele. Isso. Quer tentar? Posso? Pode, com certeza. Olha a pressão. Olha a pressão. Olha o que a gente inventa. Olha a pressão. Ai, meu Deus. Olha, e nem precisa de negócio. Não dá trabalho. Não dá nem suspensa, não dá nem tempo. Gente, assim, é incrível porque... Olha lá. Sabe o que é mais incrível? É o valor, assim, que eu tava olhando. É super acessível. E quem trabalha com cartonagem, scrapbook, costura, sabe que qualquer material é caro. É muito caro, né? Segura bem devagar. Segura bem devagar. Agora. A gente quer ver bem, olha lá. Aqui eu venho e só aperto. Gente, olha isso. Deixa eu virar aqui pra frente pra mostrar o pessoal como é que ficou. Aqui. Tcharam. Aí, aqui, segurei. Ficou muito fácil. Olha o acabamento. Olha isso, o acabamento tanto na frente como na parte de trás. Ele fica super certinho. Deu certo. Tá vendo? Olha, achou. Ficou maravilhoso. Falei, olha, eu vou colocar a miga numa enrascada, meu Deus, ao vivo. Aí, depois de todo furado, o que eu faço? Né? Montei a capa, furei. Deu super certo com o nosso novo alicate. Tati, que eu já quero um. Já vai comprar o meu. Eu já vou passar. Imagina se eu não vou sair daqui e não vou lá na África. Eu vou agradecer a Tati, porque a gente não pode ficar aqui nessa aglomeração. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigado eu, viu, Tati. Ela veio e ainda dá mais uma dica aqui. Nossa, que ótimo. Professora Pátia. Imagina se eu não vou sair daqui e não vou lá pra África buscar um pra mim, né? Olha como valorizou, hein? Olha isso. Já venho. Já trouxe um outro furado, só pras meninas verem o acabamento do começo ao fim. E aí eu tenho o caderninho. Olha que perfeito. E aí é aquilo que eu te falei. A gente pega a medida do bloco, usa aquelas medidas que a gente comentou, de um a mais na parte da altura, meio na largura. E aí a gente tem o caderninho assim. Olha que perfeito. O acabamento, mais uma medidinha aí pras meninas, eu divido meio e meio. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui tá com 28,5. Então o acabamento tem 27,5, 20,5, 19,5. E aí eu tenho o acabamento. Olha que legal as argolas aqui, ó. Só pra mostrar pro pessoal. Aqui ela trouxe em ouro velho, né? Sim. E ali em prata, mas olha como valoriza, né? Ela colocou aqui o ilhós, ó, e a argola que acaba envolvendo o caderno dos dois lados. E faz toda a diferença aqui na hora de você elaborar aí seu caderno, sua agenda, fichário, enfim. Não esquecendo também, né? Se tiver alguma pergunta pra professora Tati, tem beijos, Tati. Pode ser um beijo? Pode, claro. Ah, beijo é sempre bem-vindo, né? A gente aceita, né? Verdade. O pessoal, todo mundo acompanhando, mandando mensagem. Depois eu vou, claro, mostrar com calma toda essa bancada. E aí eu te pergunto, né? Você que tá no mundo da cartonagem. O que o pessoal tá pedindo pra você nas redes sociais? Porque eu vi que você trouxe uns cadernos ali com a própria encadenação ali do lado, né? Que faz toda a diferença. Você trouxe maleta, você trouxe caixas, você trouxe de tudo um pouco. Uma infinidade. O que que tá em alta na cartonagem? São realmente os cadernos? O que que o pessoal pode já aproveitar pra trabalhar nesse final de ano que promete aí no mundo do artesanato? O que eu tenho vendido muito nessa época, por conta, né? Até mesmo da pandemia, as pessoas tão trabalhando muito em home office. Então, o pessoal que tá trabalhando em casa, tem pedido muita coisa de escritório. Então, por exemplo, um caderno. Aqui eu tenho essa outra caixa como se fosse uma escrivaninha. Aqui, né? Ela tá aqui na bancada. Uma com bordado também. E aí também, é uma outra caixa que eu consigo deixar alguns acessórios dentro. Então, o pessoal tem procurado deixar as bancadas mais arrumadas, né? Com risco e rabisco, com outros... com porta-canetas. Então, assim, pra quem tá começando agora, uma coisa legal de já começar investindo é na parte de escritório. Porque tá super... Tá em alta. Tá em alta. Tá muito em alta. Acrílico, que é o seu lançamento. Já, já vou passar o contato da Pathy, né? Pra falar das peças de acrílico. Mas vamos ver o beijinho que mandaram pra Pathy Godoy. Olha só, hein? Ó. As aulas são pílulas de felicidade em nossas vidas. Obrigada, gente. A gente se agradece sempre, né? É muito bom. Elas que são os nossos incentivos. E aí, a gente tava brincando, porque você até falou do Ilhós. Aqui nesse jogo, né? Da Lan Max, ele tem uma infinidade de cores. Então, eu consigo brincar, né? O prata com prata. Deixa eu só virar. Vamos vir aqui pras meninas verem. Então, olha. São, acho, dois, quatro, seis, oito, dez cores aqui eu tenho aqui dentro. Deixa eu só virar pra turma. E aí, eu vou aproveitar pra ir lá. Então, pode pôr o telefone. Vamos lá na bancada, então. E aí, eu consigo trabalhar muito, né? Eu vou lá de novo. Só um minutinho, tá, Tati? Tá bom, então. Já, já vou perguntar a sugestão de preço da Tati. E já, já vou perguntar pra ela também por quanto ela venderia e passar as redes sociais. É o seguinte, pessoal. Eu vou repetir. Tá o número do WhatsApp na tela. São 50 kits. Acabou, acabou. E 50 kits com essa promoção que termina hoje, dia 30 de setembro. Prestem atenção, porque o kit completo de costura criativa, pra você explorar ao máximo o seu artesanato, ele estava R$ 269,00. Nós estamos fazendo um preço exclusivo, preço não, um preço exclusivo, pra quem ligar hoje, por R$ 199,99. E ainda ganha esse furador aqui, que é o agulhão, que a gente fala. Mas, Dotão, o que vem nesse kit, Dotão? Então, vamos lá. Primeiro vem esses 400, que é um kit de 400 ilhós, colorido. É um kit maravilhoso, pra fazer toda a diferença aí, na sua costura criativa. Seja ela em cartonagem, ou em qualquer material, você vai poder aplicar. A própria Tati já mostrou no plástico, hoje ela mostrou no jeans, mas em inúmeras superfícies, você pode explorar esse ilhós. Além disso, vem o alicate pra ilhós, pra você poder trabalhar muito bem com ele. detalhe, esse alicate aqui, ele tanto vai vazar, como também já vai aplicar o seu ilhós. Ou seja, ele é um 2 em 1, e é um produto muito bacana, que vai junto nesse kit. Esse arrebite aqui, é mais um lançamento, que é essa matriz americana, que a gente fala. E junto com a matriz, é claro, já vem aqui, ó, 50 arrebites de cabeça, né? E os 50 arrebites com duas cabeças, que seriam positivo e negativo, desta matriz americana. Além, olha quanta coisa, hein? Além disso, tem esse aqui, ó, que é um colocador de cursor de zíper. Olha que legal. Esse colocador de cursor, ele é muito fácil. Você coloca aqui o seu cursor, né? E aí você vem com o seu zíper e acaba aplicando ele. Então é muito fácil. Então você coloca aqui o cursor, ó, e você vem com o zíper aqui, ó. Ele sai na hora. Quem trabalhou com zíper sabe que acabou realmente o pesadelo, porque é uma loucura. E corta na diagonal, e põe de um lado, e põe de outro, e não entra, e tá, e volta, e tal. E sai de um lado, mais na frente do outro. E além desse colocador de cursor, ainda vem 10 cursores sortidos nesse super kit. O telefone tá aí, são 50 kits, e é por ordem de quem mandar mensagem primeiro. 0 operadora 11, 999451442, 999451442. Mas, doutor, eu posso pedir pelo site? Pode. Mas vai rápido no site, e vai rápido pelo WhatsApp, porque eu vou repetir. São 50 kits, acabou, acabou. Não vai chorar. Não é mesmo, Gigi? Não vai chorar. Não é mesmo, Gigi? Você tá linda, viu? africartesanato.com.br é a nossa loja. São 20 anos de muita tradição pra você poder comprar com qualidade. Minha querida Pathy, por quanto você venderia esse caderno? A gente tem que perguntar essa famosa pergunta polêmica, hein? Claro, vamos lá. O kit dele, vai, ele já cortadinho com bloco e ferragem, em torno de 28 reais. Pra venda, ele vai ficar entre 68 e 75. 70 reais, mais ou menos 75 reais. 75 reais. É a sugestão da Pathy, você na hora que for vender o seu artesanato, utilize a sua maquininha da Samap, né? Muita gente me pergunta, doutor, como faz pra adquirir a maquininha? Acesse o site samap.com.br. A gente fala bastante da Samap, que é um grande parceiro do nosso programa, e é a maquininha do artesão brasileiro. E você, sim, pode pedir a sua pelo samap.com.br. www.samap.com.br. Agora sim, Pathy Godói, vamos colocar as redes sociais e principalmente o site, né? Porque tudo é pelo seu site, né, Pathy? Sim, tá tudo pelo site, né? Esses kits todos tem lá, eu queria que você explicasse pro pessoal que quer entrar no mundo da cartonagem. Sim, os kits estão todos disponíveis no site. As tampas eu tenho tanto ela assim no jogo, como vendidas separadamente também. Aí eu tenho as maletas, tenho um pouco de ferragem. As meninas entrando, tá tudo separado por sessão, bem facinho de ver. Atelier patriciagodói.com.br. Eu quero destacar essas peças de acrílico, porque a Patrícia desenvolveu especialmente pra você que ama cartonagem. É muito legal, tá lá no site dela, Atelier Patrícia Godói, produto exclusivo da Patrícia Godói. É claro que ela está no Instagram com Atelier Patrícia Godói. Atelier Patrícia Godói. Queria muito que vocês prestigiassem o lindo trabalho dela. Queria agradecer demais a Patrícia, agradecer aqui a Tati e principalmente você que está todas as manhãs conosco, que deixa a gente invadir a casa de vocês com um único objetivo. Que o artesanato nos traga alegria, felicidade e vontade de viver. Você que está passando um momento triste, um momento delicado, faça o seu artesanato. Que eu tenho certeza que você vai voltar a se sentir melhor. O artesanato, ele é poderoso e ele vai te ajudar, tá bom? Um beijo pra vocês e nós estaremos aqui de segunda a sexta, das 9h45 até as 10h30. Trazendo muita alegria. Fique com a programação da TV Gazeta, vem ao Revista da Manhã. Beijo pra vocês e até amanhã! Esse já é meu pai. Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Acrição Acrição Legenda Adriana Zanotto